Música Olá, boa noite. Basta querer, ter vontade e acreditar que o ser humano supera todos os limites. O primeiro filme do diretor de cinema, João Júlio Antunes, define a possibilidade de inclusão de pessoas com deficiência. Considerando-se que João Júlio é cego, conta ainda com a participação de uma atriz cadeirante e comprova a possibilidade de inclusão, tanto na sala de cinema quanto no set de gravações. João, que tem 44 anos, é cego há 14 anos. A equipe descreve para ele como vai ficar a imagem em todas as cenas. Os olhos deles são meus olhos, diz o diretor, que usa os sons e tão fundamental quanto a câmera é a bengala, completo profissional de cinema. A paixão pela arte é antiga. João era ator de teatro, mas a mãe, antes de morrer, fez um pedido. Filho, você jura que vai largar esse tal de teatro? Isso não dá camisa para ninguém. Porém, João sonhou com a mãe e interpretou o sonho como uma senha para dedicar seu cinema e teatro. E diz que a arte quebra limites. E a visão é um detalhe. E a visão é um detalhe.